Estamos aqui, na data de hoje, representando a superintendência do DENIT no estado de Mato Grosso. Isso foi um problema ocorrido nessa última madrugada, decorrente das fortes chuvas que ocorreram aqui. Estão ocorrendo, na verdade, em todo o estado. Nessa época do ano, é até considerado comum o rompimento de bueiros e o rompimento de barreiras, em função exatamente desse aumento de chuvas. Ocorreu aqui o solapamento do aterro da pista e o solapamento do bueiro. E o bueiro acabou por romper e ocasionar o rompimento aqui da pista de enrolamento. O DENIT imediatamente já acionou a nossa projetista, que já está fazendo os levantamentos de campo aqui necessários para a quantificação do volume de serviço que vai ser executado. E a gente pretende entrar na execução desse serviço, possivelmente ainda nesta semana. O trecho já está devidamente isolado, sinalizado. E com a obstrução ali da percolação, para que não haja o agravamento do problema. Pode falar para a gente se tem algum prazo para esse conserto? A gente pretende iniciar os serviços ainda durante essa semana. Os serviços compreenderão a execução de um desvio pela pista marginal do município, para poder jogar o tráfego todo para esse desvio. Nós temos um tráfego grande aqui de veículos pesados e a gente não tem uma via municipal alternativa para jogar esse tráfego. Então a gente deve jogá-lo, concluir esse desvio primeiro e em seguida iniciar os serviços que serão executados sobre a pista. Eu acredito que em torno de 120 dias ou 180 dias, esse serviço deverá estar concluso. Obrigado.